Vamos começar o Gazeta Alerta de hoje com informações sobre uma tragédia que abalou os moradores de Rio Branco em dezembro de 2021, que foi a morte de três crianças morreram carbonizadas. A mãe dos menores vai a julgamento, deve ir a julgamento, ainda no primeiro semestre deste ano, até julho, saiu o julgamento. E para concluir as investigações, a Justiça pediu a exumação dos dois corpos para exame de DNA. A reportagem é de Adailson Oliveira, põe na tela, produção. A mãe das três crianças que morreram carbonizadas em 19 de dezembro de 2020 deve ir a julgamento até o mês de julho. Jossiane Evangelista Monteiro atualmente mora em um ramal na estrada transacriana e espera a conclusão de um laudo para que seja julgada por abandono de incapaz que resultou em morte. Ela era mãe de dois meninos de quatro e dois anos de idade e uma menina de oito meses de vida que morreram queimados quando ficaram trancados na casa onde moravam enquanto ela estava em um bar. Para a conclusão da investigação, está faltando um laudo de DNA que confirma o parentesco com a mãe. Nos dois garotos, o material genético não foi suficiente para conseguir o resultado conclusivo. A Justiça decidiu que os corpos dos dois serão exumados para que o inquérito fique completo e não seja motivo para que a defesa de Jossiane possa usar para reduzir a pena ou conseguir sua absolvição. O inquérito foi transferido para a delegacia do Tucumã e ficará a cargo do delegado desta unidade marcar e coordenar a exumação. Assim, o processo dará continuidade na Justiça e será marcado o julgamento da mãe, acusada de abandonar os filhos. Após o ocorrido, Jossiane ficou presa por apenas um dia. Fez tratamento psiquiátrico custeado pelo governo do Estado. Dois advogados contratados pela Ré já abandonaram o caso. Condenada, a mãe pode pegar até 12 anos de prisão. Em sua defesa, alegou que foi apenas comprar um churrasquinho, por isso deixou a porta trancada com uma corrente. E nesse dia, não ingeriu bebida alcoólica.